Eu sou Alexandre Dietrich e aqui a gente vai dar sequência agora ao segundo módulo, as capacidades de AI, parte do curso AI2V, aplicando inteligência artificial para obter valor, certo? Bem, e quais são essas capacidades da inteligência artificial hoje, desse conjunto de tecnologias que a gente tem hoje? Vamos dar uma explorada nisso aí para ver o que é de fato AI. Como eu expliquei já na introdução e nos conceitos, eu estou usando essa função chamado, que eu chamo ela de AI2V Function, e nós vamos falar justamente da parte da tecnologia. Como é que eu aplico essa, que tecnologias são essas, o que tem de fato hoje, que a gente chama aí de AI, vocês vão ver que é um conjunto de tecnologias, não é uma coisa só. AI é um campo bastante amplo e eu vou explorar isso aqui para a gente evoluir um pouquinho. Bem, AI, como eu já comentei, não é um termo novo, esse termo cunhado há mais de 70 anos, e ele engloba um conjunto de áreas, de subcampos de pesquisa, e que fazem parte dentro das ciências da computação. Então, AI, artificial intelligence por si só, já é um subcampo bem amplo, em termos de uma coisa que é muito maior, como as ciências da computação, e por sua vez também sobrepõe outras áreas, ciências cognitivas, estatística, matemática, então tem muita sobreposição sobre outras áreas. Mas eu vou focar aqui um pouco, de fato, do que se fala aí de inteligência artificial. Principalmente, nos últimos anos, já, eu diria assim, há bastante tempo, o que está por trás, o que mais mexe em si da AI, e muitas vezes até acho que se confunde um pouco, é machine learning, que é uma técnica, que eu vou explicar com mais calma depois, que é um subcampo, que dá, vamos dizer assim, a capacidade para os sistemas de computação a aprenderem com os dados, aprenderem de fato, e não serem sistemas monolíticos que, uma vez escrito, não evoluem, não. Então, machine learning é essa capacidade tremenda que permite que aplicações possam ir aprendendo, de fato, com dados, com experiência. Só que o que eu acho que criou essa grande disrupção, principalmente na última década, é deep learning, que na verdade é uma técnica, deep learning também é um conceito bastante amplo, mas ele trabalha em cima com um dos tipos de machine learning, que são as redes neurais, e principalmente redes grandes, profundas, com vários níveis, por isso o deep, deep vem de profundo, de aprendizagem profunda, porque, de fato, as arquiteturas de redes neurais, a tecnologia em si, a abundância de dados, a quantidade diferente de processadores, o tipo de processadores como GPUs, Graphical Process Units, caíram muito bem para deep learning, então, toda essa abundância de computação, a redução do custo de armazenamento, de storage, tudo isso ajudou para que o deep learning, de fato, fosse a grande técnica nessa última década, nos últimos anos, a catapultar-se várias outras tecnologias dentro de inteligência artificial, e vários casos de uso podem agora ser uma realidade, principalmente por causa do uso de deep learning. Mas lembrando, deep learning é uma das técnicas de machine learning, você tem muito mais coisas dentro de machine learning que não somente deep learning. E, por sua vez, a AI tem vários outros campos de estudo e de pesquisa, tem a computação visual, que foi muito alavancada por deep learning, mas, na verdade, já se estuda e se trabalha muito com visão computacional, mesmo antes dessa explosão deep learning. Da mesma forma, o processamento de linguagem natural, natural language processing, certo? São áreas que foram muito acatapultadas agora por causa, alavancadas, vamos dizer assim, por causa de machine learning e deep learning, mas elas, por si só, elas existem como campo de pesquisa, de evolução, e que são áreas bastante distintas. E a própria robótica, vamos dizer assim, que permite você dar um pouco dessa capacidade de interagir com o mundo físico, com percepção, com atuação no mundo físico, mas que se sobrepõe, muitas vezes, com muita coisa ligada com inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, quando ela começou fortemente, os algoritmos e, vamos dizer assim, as áreas de pesquisa mais fortes, eram muito mais em cima de pesquisa, de planejamento, que são técnicas já, que ainda se usa muito, tá? Mas não tão difundidas quanto machine learning e deep learning. E tudo muito baseado em cima de lógica, de conhecimento, de você colocar o conhecimento em cima dos sistemas, tá? Também se usa muito hoje para problemas específicos, né? A programação probabilística, que é uma forma de você também atacar e resolver problemas de maneira distinta, mas, obviamente, muito que se quer é que um sistema evolui e possa raciocinar de maneira automática. E isso, diria, que ainda é algo muito longe, ainda estamos muito longe. Mas se percebe, então, que são várias áreas distintas de AI, ela começou mais por um lado, teve, mas principalmente nos últimos anos, o que acabou acatapando muito a questão da inteligência artificial é machine learning e deep learning, tá? E aí sim, impulsionando outras áreas, como natural language processing, computer vision, e principalmente porque, eu botei um circulozinho aqui para vocês perceberem, porque isso tudo aqui hoje está muito baseado em cima de dados, tá? Então, diferente um pouco das técnicas mais antigas, né? Que se chama até de GoldFi, né? Que é Good Old Fashion AI, né? Que trabalhava muito mais em cima de lógica e conhecimento, sistemas inteligentes baseados mais no conhecimento e na especialização, e menos em cima no dado, aprender com o dado que machine learning trouxe. Então, muitos das próprias sub-técnicas, vamos dizer assim, sub-campos como natural language e computer vision, acabaram voltando, se utilizando muito de machine learning e deep learning por causa dessa explosão de dados que a gente tem. Mas, AI é mais do que isso. Então, é importante deixar isso muito claro. Cuidado quando eu estou falando, às vezes, de machine learning puro. É AI, sim, é um campo de AI, mas lógica, programação, representação do conhecimento, técnicas de planning, de constraint, satisfied problems, né? De resolução de problemas com constraints, são também parte do que a gente chama de AI. Quem sabe não tão populares, não tão fortes. E muito há uma discussão hoje para como se combina esses dois mundos, vamos dizer assim, de AI, e quem sabe isso, sim, vai ser necessário. Uma AI mais híbrida, né? Entre o modelo mais ligado a deep learning, machine learning, com conexões, vamos dizer assim, conexionista, está com o modelo mais tradicional de conhecimento, lógica, e como combinar esses mundos aí para evolução. Mas isso é o que vem pela frente. Então, o que fortemente nós vamos explicar e vai trabalhar aqui, é a CI nesse subcírculo aqui, que é baseada em termos de dados, tá? Então, esse circulozinho aqui, ajudando a parte principalmente por causa dos dados. Bem, falamos então de machine learning. Rapidamente, o que é machine learning, certo? O que é essa aprendizagem de máquina, né? Aí, começando sempre com um pouco de conceitos, né? Quer dizer, então é um estudo científico, realmente, de algoritmos e modelos estatísticos, tá? Para que sistemas de computador possam usar efetivamente e resolver tarefas específicas, tá? Voltando àquilo que eu comentei hoje, quer dizer, em cima de tarefas específicas, sem você explicitamente programar. Ou seja, na verdade, é uma técnica que você não faz o código, você não programa. Você usa algoritmos e esses algoritmos aprendem, certo? E eles é que geram, vamos dizer assim, o código. Mas eu vou explicar isso com mais calma. E principalmente encontram padrões nos dados para trabalhar e gerar esses modelos, certo? Então, tudo isso é em cima de dados, mas esses são conceitos aí para vocês ficarem, mas eu prefiro explicar isso de uma maneira que fique mais elucidativa. E até mostrando qual é a diferença de machine learning para a programação tradicional. Eu vou lá e faço um programa e por que eu tenho que usar com machine learning? No mundo mais tradicional de programação, certo? O que a gente faz? Na verdade, um programador, um developer, né? Um software developer, normalmente ele entende a situação do negócio, fala com alguém de negócio, e ele traduz aquele problema para uma solução onde ele escreve o código, certo? As regras, tudo com lógica, com programação, bem definido, bem descrito, tá? Cada passo, o que tem que ser feito? Claro que existem vários níveis, stacks de programação desse sistema operacional, banco de dados, até o programa lá em cima que o programador faz. Mas no final, a gente pode imaginar que o programador fez o programa, definiu o código, definiu as regras, e uma vez esse programa está pronto, né? Ele bota a disposição dentro de um computador, do hardware em si, para rodar. O que acontece? Esse programa recebe dados, processa esses dados e gera um resultado, um output. Então, é assim que a gente faz e vai continuar fazendo muito, tá? Isso não vai quebrar, não vai mudar isso para muitos e muitos problemas ou oportunidades que a gente possa ter. Essa é a melhor maneira ainda de resolver com programação tradicional e seja nos vários níveis como se consome. Agora, o que é diferente no mundo de machine learning? No mundo de machine learning, na verdade, a gente pode imaginar que esse código, na verdade, e ele tem um nome bacana de modelo, na verdade, esse modelo, que é o código do lado de programação tradicional, mas do lado de machine learning a gente fala modelo, que não deixa de ser um código, não deixa de ser um conjunto também de algoritmo, mas com uma série de parâmetros. Só que quem construiu esse código, na verdade, foi um algoritmo de aprendizagem, certo? E ele construiu na base, quer dizer, ele fez um draft desse modelo, tá? E aplicou em cima desses dados de treinamento, por isso que dados são importantes, né? Lendo esses dados, todos esses dados que eu proporcionei, que o engenheiro aqui de machine learning proporcionou, ele aprende com os dados e estrutura esse código, esse modelo, certo? Então, na verdade, quem constrói o modelo final não é o developer, não é o programador escrevendo exatamente as linhas, tudo o que tem que fazer. Na verdade, o código foi construído por um algoritmo, que alguém construiu, obviamente, mas um algoritmo de aprendizagem que já tem um draft, de uma equação, de um modelo, de uma arquitetura, se for deep learning, tá? E aprende com os dados e geram parâmetros, né? Em cima desse código que cria esse novo modelo. E esse modelo é que, efetivamente, vai trabalhar os dados de entrada, certo? E vai gerar a saída. Então, vocês percebam uma diferença muito grande, não foi explicitamente programado. Na verdade, sim, cada uma das técnicas de machine learning gera um draft de um modelo, mas, na verdade, esse modelo final, ele é construído com base nos dados que foram gerados para treinamento. Então, por isso que dá importância muito grande de dados. De novo, uma outra forma de poder entender coisas que são diferentes no mundo tradicional de programação, num mundo forte aí de machine learning, deep learning, certo? Numa aplicação normal aí, que você possa ter, por exemplo, uma aplicação web, onde você tem que entrar um campo, por exemplo, uma informação, né? Num campo disponível lá, um número, o número da conta, por exemplo. Aqui, vai lá, digita 1, 2, 3, 4, 5, 6. O programa, provavelmente, tem a conta do cliente armazenado, né? Num banco de dados. E quando ele lê, o programa faz o quê? Ele, uma vez escrito o código na web, compara com o que tem no banco de dados, e a programação é muito simples, um IF. se A é igual a B, se A é igual a B, então, ok, a conta está correta. Se A não é igual a B, simplesmente está errado. É tão determinado, tão certo isso. Ou é igual, ou não é igual. Isso é lógica. Ou é, ou não é. Ou true, é false. Ou é verdadeiro, ou é falsa. Então, é, programação é muito assim. Agora, com o machine learning, eu consigo resolver outros tipos de problema. Por exemplo, não é mais um dado numérico que eu digitei num campo, que eu tenho que comparar com um dado numérico que eu tenho num banco de dados. Agora, eu estou falando que eu tenho num banco de dados, quem sabe, a foto de uma pessoa. E eu tiro uma nova foto no meu smartphone, e eu tenho que comparar essas duas fotos. E tenho que chegar à conclusão que se é ou não é a mesma pessoa. Aonde acontece isso? No Face ID do iPhone. Quando eu abro o iPhone, eu cadastrei algumas fotos no início, quando eu fiz a configuração do meu iPhone, e agora, toda vez que eu abro ele, ele olha, bate uma foto diferente. Eu estava de óculos, sem óculos, eu estava com o cabelo diferente, a cor, e ele me reconhece ou não me reconhece. Só que não é 100%. Na verdade, o mundo de machine learning é um mundo trabalhando muito mais com probabilidades. Quer dizer, no final, o modelo, aquele que a gente criou de machine learning, vai voltar uma resposta dizendo que é 80%, 87% que aquela foto que eu tirei agora é similar à foto que eu tenho guardado aqui no meu banco de dados aqui de fotos armazenado. 87%. E o meu programa vai ter que tomar a decisão se 87% é bom, não é bom, libera, abre o celular ou não. Nesse caso, diria que 87% está razoável, é uma curiosidade boa, libero e vou adiante. Tá bom? Então vejam como é diferente o mundo de programação tradicional e determinístico. o A igual a B ou é igual ou não é igual. É verdadeiro ou falso? No mundo de machine learning, um modelo não gera uma resposta ao verdadeiro ou falso. Ele gera, na verdade, uma resposta probabilística que pode ser simplesmente, olha, 87% de chance que é verdadeiro e o oposto, 1 menos 87%, 1 menos 0,87% vai dar o quê? 0,13% que é falso. E eu vou tomar a decisão se eu confio nos 87% de verdadeiro ou não. E aí, de novo, para cada caso é um caso. Nesse caso aqui, provavelmente sim. Num caso que se é uma doença gravíssima, pode ser que eu dissesse que 87% é insuficiente. Então depende. Então são coisas muito distintas. Certo? Então, aqui o programa, na verdade, machine learning, no final, provavelmente aqui eu botei um threshold que 85% está legal. Se a probabilidade que as duas fotos são 85% maior ou igual a 85% iguais à probabilidade, então, ok, welcome back. Se não, não te conheço, bate outra foto porque não é você a pessoa que eu tenho aqui guardado na minha base de informações. Legal? Então, são maneiras de você ver. Agora, machine learning não é também, tem N técnicas, N formas, tá? E a gente pode categorizar um pouquinho machine learning principalmente em três formas, tá? em três categorias diferentes, na verdade, tá? O que a gente chama de supervised machine learning, que é a técnica mais utilizada, mais difundida e a maioria das soluções dos projetos acabam utilizando o supervised machine learning, que é uma técnica onde, na verdade, os dados, você tem as informações, as características, as features, como a gente chama, as variáveis, né? Que você tem informações, mas você tem um label, um target, uma informação dependente. Ou seja, um exemplo, se eu tenho uma foto, eu digo, olha, essa é uma foto de um gato, tem uma outra foto, essa é uma foto de um cachorro, quer dizer, eu dou o label, eu dou o rótulo, certo? Então, imediatamente, os meus dados, eles têm essas duas informações. Tenho o dado, mas eu tenho também o rótulo do que que significa, uma categoria do que que significa aquele dado, tá? E, automaticamente, eu tenho um feedback quando eu crio um modelo e eu testo uma probabilidade, eu posso comparar isso numa base de validação e eu tenho a informação correta e eu posso ir melhorando o meu modelo de machine learning com base nesse feedback, tá? E, principalmente, o que que você usa? Isso para predição, para você criar, predição não é necessariamente só um resultado futuro, na verdade, predição é você tem informações e você com novas informações você consegue predizer um resultado com base naquilo que o algoritmo aprendeu com os dados e criou um modelo para gerar aquilo, certo? Existe também o machine learning não supervisionado e qual é a diferença? Na verdade, você não tem esses rótulos, você não tem esses labels, certo? Você simplesmente tem dados e você aplica essas técnicas para tentar encontrar estruturas que você desconhece daqueles dados, informações que você não sabe, certo? Segmentação, alguma coisa, eu vou mostrar alguns exemplos um pouco mais adiante, ok? E um terceiro modelo, um terceiro grande elemento que é, obviamente, bem mais complexo e é diferente, tá? Porque, na verdade, você não parte de dados, você parte, tá? Reinforcement Learning é uma técnica de aprendizagem que você vai, vai, você coloca isso para um programa que pode ser um programa soft, né? em computador puro, pode ser até um robô, alguma coisa assim, mas você vai largando o teu sistema num ambiente que ele vai aprendendo e vai, vai aprendendo e vai coletando dados e em cima dos dados que ele vai coletando é que ele vai aprendendo e vai alterando, ou seja, então ele não parte de uma base de dados já pronta como as demais técnicas e sim, você vai executando, vai interagindo, com o sistema, vai interagindo com o mundo, com o ambiente que ele tem, seja um ambiente digital, um ambiente físico também pode ser, quando isso é atrelado principalmente à robótica e vai aprendendo com os dados e com esses dados que ele vai aprendendo ele vai mudando as suas ações e a sua política, vamos dizer assim, de sequência de ações até o final. A gente vai, com mais calma, falar cada um desses exemplos, mas também uma outra subcategorias, vamos dizer assim, dentro de Machine Learning, supervisionado, não supervisionado ou por aprendizagem por reforço, Reinforcement Learning, mas é comum você escutar isso, ah, eu tenho um problema de classificação, eu tenho um problema de regressão, certo? Classificação é quando você tem dados discretos, você pode usar isso muito para identicação de fraude, reconhecimento de imagens, retenção de clientes, diagnósticos, tudo você determina se um cliente vai me abandonar ou não vai me abandonar, se um diagnóstico está, é uma doença ou não é uma doença, certo? Fraude, é uma fraude, um cartão de crédito, usa técnicas aí de classificação, de Machine Learning supervisionado para classificação, para identificar se uma determinada transação bancária é ou não é uma fraude, certo? Modelos de regressão para tentar identificar valores, aí trabalhar em cima mais informações contínuas, certo? qual é a previsão do tempo amanhã? A gente tem uma previsão que o tempo vai ser 32 graus, quer dizer, é um número, não é uma classificação, então se usa muito isso aí para tempo, para definição de valor de mercado, qual é um preço que uma ação poderia estar valendo amanhã, quer dizer, coisas assim muito grandes em termos de número. Então são técnicas um pouco diferentes, mas trabalhando com dados, dados que tenham rótulos, dados que tenham labels, porque é machine learning supervisionado. Já no mundo de machine learning não supervisionado, quer dizer que você não tem os rótulos, não tem os labels nos dados, você usa muito, seja para o que a gente chama de clusterização, para você criar grupos, grupos, por exemplo, segmentos de clientes, se usa muito isso em marketing, para segmentação de clientes, se usa muito isso para recomendação de produtos, ou seja, tentar achar produtos que pessoas similares compram ao mesmo tempo, então você cria esses grupos, mas também para redução de dimensionalidade de dados, porque você pode ter muita informação e muitas vezes informação até desnecessária porque não comprimir esses dados, então você usa muito isso em técnicas como PCA e outras técnicas que você usa machine learning não supervisionado para você reduzir a quantidade de informações que você tem e aprender com menos informações, certo? E o terceiro módulo, como eu comentei, a terceira categoria aqui de reinforcement learning é bastante utilizado para quando você não tem os dados, não tem as informações, você não tem, você tem que aprender, para games se usa muito isso, hoje o AlphaGo, como eu comentei, e outras técnicas mais utilizadas, você usa para um sistema vai aprendendo com a interação e aí é uma técnica que se usa muito, por exemplo, a parte de simulação, porque não necessariamente você pode, imagina, eu coloco um sistema com reinforcement learning dentro de um carro autônomo, não dá para ele sair aprendendo e batendo, matando gente na rua, então na verdade você tem que usar ambientes de simulação para gerar esses dados, fazer com que o algoritmo vá aprendendo e uma vez que ele aprende, aí sim você começa a colocar em mundos reais, em situações reais, mas na verdade você usou ele para ir aprendendo e gerando a informação. Falando com mais calma agora, o que é o machine learning supervisionado, também de novo, tentar explicar, passar um pouquinho do que, para que vocês possam entender um pouquinho mais do que seria machine learning supervisionado. Vamos pensar, então na verdade, eu disse que você começa, com dados, dados que a gente chama aqui de treinamento, porque esse é um termo comum, você não escreve um modelo de machine learning, você usa um algoritmo em cima de dados, de informações que você tem, uma base de dados, informações que você tem e você treina esse algoritmo, você usa esse algoritmo para treinar e criar um modelo, certo? Então, e os seus dados para machine learning, eles têm que ter um rótulo, então você tem informações aqui que eu chamo aqui de atributos, de features, de características, de variáveis, de alguma entidade que eu estou, eu vou mostrar exemplos aqui e você tem um label, um rótulo, que é o Y, então os atributos aqui são X, X1, X2, XN, porque você pode ter milhares de atributos diferentes para cada entidade que você esteja trabalhando e você tem um rótulo, e mostrando abaixo com exemplos para vocês entenderem, por exemplo, se o nosso exemplo aqui fosse venda de apartamentos, de condomínios aqui, por exemplo, na cidade de Toronto, o que seriam os seus atributos? Cada linha, cada registro que você tem, você tem ali qual é a metragem, square feet, quantos quartos tem um determinado apartamento, quantos anos tem o prédio que ele foi construído, qual é o bairro, o borough, que esse apartamento foi construído, e qual é o preço que ele foi vendido, 800 mil dólares aqui, por exemplo, e você tem várias linhas aqui, então, essa é a tua massa de dados de treinamento, o teu X ali, X1, X2, X3, vocês percebem que isso é um vetor, mas não importa aqui, são as informações de square feet, rooms, years, and borrow, e o teu Y é o preço que você vendeu, por que que eu quero? Eu quero construir um modelo que dado algumas informações eu identifique por regressão qual vai ser o preço que eu deveria colocar a venda, por exemplo, desse apartamento, então esse seria um caso de uso. Um segundo caso de uso, vocês veem que é a mesma ideia, se eu vou construir um agente, um agente virtual aqui que tem que dar informações aqui, por exemplo, se fosse uma agência, uma loja, um retail, que tipo de exemplo, como é que é esse meu dado de treinamento? Eu passo perguntas, onde a loja é, está localizada, que horas a loja abre, tá? E o meu rótulo aqui, eu digo quais são as intenções, quando o cara faz uma pergunta de onde fica a loja, essa é uma intenção meio de direção, de localização, quando ele faz a pergunta de que horas abre a loja, é uma intenção de tempo, de abertura, de horário, e eu posso dar N exemplos de como é que as pessoas fazem perguntas de que horas abre a loja ou não, entendeu? Está aberta, não está aberta, que horas abre, domingo vai estar aberta, quer dizer, então você pode dar N exemplos disso, mas sempre o que eu quero saber é o horário, e a resposta pode ser trabalhada em cima de horário, é uma classificação por intenções, ou, se o terceiro exemplo aqui fosse um sistema de classificação de imagens, eu posso dar exemplos, eu quero classificar se são gatos ou são cachorros, são gatos e cachorros, meu modelo é muito simples, só tem que me definir dado uma foto, se é uma foto de um gato ou uma foto de um cachorro, só isso, certo? Então eu dou exemplos de várias fotos e digo, olha, essa foto são fotos de gato, essa aqui, foto de cachorro, então, essa é a minha massa de dados, essa é a minha base de treinamentos para três casos de uso muito simples. E aí eu disse que você escolhe algum, alguma técnica de machine learning, algum algoritmo de machine learning, que pode ser, por exemplo, regressão linear, que na verdade vai me dar uma curva, uma reta, na verdade, uma reta linear, que pode separar, vamos dizer assim, ou me dar uma identificação de qual é o meu preço. Ela pode ser também circular aqui, quer dizer, não precisa ser linear, pode ser não linear, eu posso usar, por exemplo, regressão logística, eu posso usar árvore de decisão, eu posso usar suporte vector machines, eu posso usar random force, tem N técnicas, eu posso usar deep learning, eu posso usar redes neurais, então você escolhe uma dessas técnicas que você quer aplicar em cima dos seus dados, certo? E você vai treinar esse processo todo e ele vai gerar um modelo, que não deixa de ser um código depois, um algoritmo, pode ser equações matemáticas, mas com uma série de parâmetros e pesos que ele aprendeu aonde? Em cima dos dados, então ele aprende em cima dos dados, e aplica e cria esses modelos para que você possa depois usar eles num momento futuro de inferência. E esse é um processo iterativo, não é uma coisa simples, você tem que passar um período, tem que avaliar, às vezes avaliar um erro, um custo que possa ter que não está legal, a curiosidade é muito ruim, 50% para classificar se uma foto é um gato ou um cachorro, isso é randômico, isso eu posso fazer sem olhar a foto, eu digo, olha, 50% que é cachorro, então é uma curiosidade muito ruim, mas você vai aprendendo com esse processo até o teu modelo está a um nível de acuricidade que você diz que está legal, e aí você entra na fase de inferência, onde você vai aprender, onde você vai usar esse modelo para tentar identificar novos dados. Está aqui um pouco apagadinho aqui, porque minha câmera está em cima, mas no caso aqui do exemplo de condomínios, do valor de apartamentos, ele, por exemplo, eu tenho lá um apartamento de 1.345 square feet, de 3 quartos, 14 anos é o prédio, um prédio já com uma certa idade, em downtown, e o preço estimado para esse apartamento é 1.110.000 dólares canalenses, ou seja, então isso é uma estimativa, isso é um algoritmo, um modelo que a gente gerou de regressão que vai me estimar um valor. No caso aqui, se fosse um modelo que eu estaria preparando para montar um chatbot aqui, um virtual aid, alguém faz uma pergunta will the store open tomorrow, o modelo volta para mim identificando a intenção de que, olha, eu tenho 92% e de novo, probabilidade, nesse caso, porque é uma categoriação, vem a probabilidade, 92% que a pergunta está ligada a horário, então, monta uma resposta falando do horário que o cara quer saber, o horário da loja, ou, where can I find, onde é que eu posso, cara, eu tenho aqui 85% de probabilidade que esse modelo, que essa pergunta tem a ver com a localização, com direção, então, volta uma resposta ligada à localização. E, por último, ali, o terceiro exemplo também, vê que é tudo, é a mesma ideia, o mesmo conceito, certo? Eu apresento agora uma nova foto para esse meu modelinho aqui de classificação de imagem, a primeira foto volta, a informação que, olha, é um cachorro, 96% de chance que é um cachorro, e apenas 0,1% que é um gato. Então, obviamente, meu programa vai voltar a resposta, parabéns, seu cachorro é lindo, entendeu? Porque vai. Só que, olha a segunda foto, e isso também é importante vocês entenderem, eu treinei o modelo, e aí a questão do narrow, eu treinei o modelo para classificar cachorros e gatos. se eu mostro aquela foto ali embaixo e é uma foto de uma vaca, vocês vão ver que a resposta volta, eu tenho 25% de chance que é um cachorro, 12% de chance que é um gato. Não é nem cachorro, nem gato. Eu não sei o que é, o modelo não vai me responder o que é, ele só vai me dizer que a probabilidade que aquilo é um cachorro é a probabilidade que é um gato, se ele for bem, se ele tiver uma boa curiosidade. Mas ele não vai dizer que é uma vaca, que é um boi, que é um touro, que é um, não tem porque ele não foi treinado para isso. Então essa é a ideia que você narrow, quer dizer, você treina para alguma situação, ele pode te ajudar naquela situação, mas se eu der um dado completamente diferente, ele não vai me dar a resposta em cima disso. Ok? Então esse é um exemplo aí do que é machine learning supervisionado. Certo? Só voltando aqui, opa, e por que supervisionado? Porque eu dei os y, eu dei os rótulos, eu mostrei, eu dei as informações e dei o que que ele é. E ele aprendeu e treinou com esse feedback, com a informação do que que é certo, o que que são os atributos e o que que são os rótulos em si. Certo? Agora, no machine learning não supervisionado, eu não tenho esse rótulo, essa variável y. Na verdade, a gente usa, como eu disse, por exemplo, clusterização. Eu tenho um conjunto de clientes aqui, tá? Eu tenho várias informações dos clientes, idade, sexo, demográfica, quantas vezes ele comprou, não comprou, e eu quero segmentar esses meus clientes. Eu quero achar uma maneira que eu possa fazer, por exemplo, uma campanha de marketing mais focada, que não é, não quero só dividir por idade. Hoje em dia, cara, uma pessoa mais, com mais idade pode consumir a mesma coisa que uma pessoa mais jovem. O que separa elas, o que segmenta diferente, quem sabe não seja a idade. Nem o sexo, nem a cor, nem a raça, nem onde mora, são interesses, são outras coisas. Quer dizer, as informações podem estar em outros atributos. E você usa essas técnicas de machine learning não supervisionado para identificar esses grupos, esses clusters de segmentos, de produtos, dependendo do seu caso de uso, para fazer isso. Ou então, muitas vezes, também usa isso para detectar anomalias, que você vê que alguma coisa saiu da curva. Eu tenho um conjunto de informações que elas normalmente se comportam assim. Aí alguma coisa está fora, aquilo é uma anomalia. Então, quem sabe eu tenho que tratar a anomalia, eu tenho que chamar a atenção. Então, são técnicas que a gente usa muito de machine learning não supervisionado. E a diferença que o não supervisionado é que eu não dei o rótulo, eu não sei o que eu vou encontrar. Eu deixo o algoritmo aprender e criar um modelo que ele, quem sabe, me clusterize, me crie segmentos e coisa, porque ele aprendeu com aqueles padrões que estão nos dados, mas sem um rótulo e sem um feedback. Ok? Já reinforcement learning, como eu disse, eu estou trabalhando, quem sabe, com um programa, como a gente chama normalmente em reinforcement learning, com um agente, que na verdade, ele não tem dados, ele não parte de dados, ele não parte de... Ele parte muitas vezes, olha, está aqui um problema, você tem uma ação, e ele me dá, muitas vezes, simplesmente, me define um ambiente, um environment, e ele me... Normalmente, a gente diz, olha, se você for para o lado do fogo, você vai perder pontos, se você for para o lado da água, você vai ganhar pontos. E eu quero que esse modelo aqui, o que ele faz? Que ele aprenda que ele tem que usar água para apagar o fogo, que fogo é uma coisa ruim, água é boa, mas eu não estou dando os dados de como ele tem que fazer isso. Então, esse programa com o reinforcement learning, ele executa as ações, e aí, quem sabe, opa, ele tocou no fogo, fogo, ele recebe um reforço, um prêmio, um reward, como a gente chama, negativo. Opa, negativo não é bom, então, eu fui para o lado errado. Então, ele atualiza a política dele própria, de ações que ele faz, e vai, quem sabe, para o lado do fogo, certo? E esse é o conceito do reinforcement learning, vai executando, vai aprendendo, vai recebendo um reforço, mais ou menos, gente, como a gente também, por exemplo, treina muitas vezes um cachorro. Se o cachorro faz uma coisa certa, eu dou um ossinho para ele, se ele faz uma coisa errada, ele não ganha o osso. Então, nós, humanos, aprendemos muito por reforço também, a gente aprende por N maneiras, mas uma das maneiras é botar o dedo no fogo, queimar e ver, cara, aqui eu não posso mais botar o dedo. A grande vantagem é que nós, humanos, às vezes, basta um exemplo, dois, duas ações erradas, a gente já vai. E aqui não, precisa rodar muito, precisa muita simulação, até você achar uma política correta do como é que um programa desses tem que agir, no final, quer dizer, o modelo final que for criado aqui de reinforcement learning, provavelmente vai rodar muito. Então, é uma técnica mais complexa, mais difícil, mas para muitas situações, eu não tenho os dados, eu tenho que deixar experimentar para aprender e para fazer, para que o sistema próprio aprenda com a experiência, com os dados, que ele mesmo vai gerando pela interação que ele tem com o mundo físico ou mesmo o mundo digital, virtual, que a gente possa ter proporcionado para ele. Bem, e deep learning? Então, essa é uma categorização de machine learning, e deep learning, como eu disse, na verdade, o deep learning é machine learning em cima de uma técnica chamada redes neurais, que foi originalmente concebida pensando de como nossos cérebros, nossos neurônios se conectam e funcionam, como é que eles ativam, como é que um neurônio ativa o outro. Então, tudo em cima disso foi concebido, só que principalmente nos últimos anos se aprendeu, a tecnologia evoluiu, os algoritmos evoluíram, mas principalmente a quantidade de dados disponíveis, processadores, se descobriu que GPU que é usada principalmente para a parte gráfica e muito utilizada em jogos, para renderização de imagens e tudo mais, se descobriu que para deep learning é muito bom, porque o deep learning é uma técnica que se eu crio vários níveis, vários neurônios profundos, várias coisas conectadas, eu tenho muito processamento em paralelo. Então, poder distribuir isso em uma placa, por exemplo, gráfica de GPUs, você ganhou uma vantagem muito grande. Então, por isso que deep learning também decolou muito, quer dizer, pela quantidade de dados, pela evolução dos algoritmos, e eu consigo fazer coisas, obviamente, muito profundas e interessantes com deep learning. e essa ideia de conectar vários neurônios, ou a gente chama mais de units, de unidades em si, para que no final saia uma resposta. Então, um exemplo aqui do que seria uma coisa muito simples, uma rede neural muito simples. Sabe aqueles atributos que eu falei lá no início, x1, x2, x3? Você, na verdade, conecta esses atributos com níveis intermediários, unidades intermediárias, como se fossem neurônios intermediários, e correlaciona e conecta todos eles um com o outro para que lá no início você tenha um valor e saia um output do outro lado. Como é uma técnica de machine learning supervisionado, você treina essa rede neural aqui com exemplos. Na verdade, você tem os atributos x, y, x, x1, x2, x3 e tem o y lá como exemplo, porque é um label, é um rótulo. e aí ele testa e com base nesse rótulo no final, ele vê se ele acertou legal, se ele errou, ele tem que mudar. E o que ele tem que mudar? Essas conexões, que a gente chama de pesos ou parâmetros, elas, no início, antes de eu começar a treinar uma rede neural, elas vão dizer que eu inicializei todos esses pesos aí com zero, com uns, não importa, certo? Mas à medida que os dados vão passando, ele vai para frente, para frente seria para lá, não, é para lá, ele vai para frente, ele vai para frente, sai o resultado. Se o resultado está certo, ok, se o resultado está errado, os pesos não estão legais, eu volto e vai ativando. E cada uma dessas unidades, vocês estão vendo aqui, que são equações matemáticas, que eu somo, multiplico esses pesos, essas informações de entrada e sai um valor. Então, de fato, gente, não é uma coisa simples no seu conceito, quer dizer, ela aparece, depois que está tudo, que você entendeu cada um desses elementos, até tem um certo nível de simplicidade, mas a primeira vez que você aborda, de plano, e olha, caramba, quanta fórmula, quanta matemática. Mas hoje eu digo para vocês que já tem muitas, muitas bibliotecas, algoritmos prontos, a gente não necessariamente tem que entrar nesse nível de conhecimento matemático para conseguir rodar alguma coisa em deep learning. Principalmente porque deep learning, tá, também acatapultou muito um outro termo que a gente usa, chamado transfer learning. Você não necessariamente precisa treinar toda uma rede neural sempre do zero. você pode se aproveitar de redes que já estão treinadas com problemas específicos. Por exemplo, se eu vou fazer um programa de reconhecimento visual, provavelmente eu vou usar uma rede neural, uma ResNet, alguma coisa assim, uma AlexNet que já foi treinada em cima do ImageNet e eu só treino a última camada aqui, vamos dizer assim, da minha rede neural. Então tem muita coisa para acelerar o uso de deep learning, certo? E não tem um único modelo, esse modelo aqui que eu falei, que é um multilayer perceptron, uma rede neural totalmente 100% conectada, tudo está conectado, serve para um tipo de problema ou até muitas vezes um pedaço final do problema que eu resolvo. Mas tem problemas que são sequenciais, por exemplo, uma frase, quando eu falo uma frase, a ordem das palavras pode me dar uma ideia de qual é a próxima palavra que eu vou falar ou não. Aqueles corretores que muitas vezes têm, o Google, a Apple, sugerem qual é a próxima palavra que eu vou, muitas vezes elas se usam de modelos de linguagem que usam por trás redes neurais recorrentes, porque elas vão aprendendo esse significado que entra no tempo de uma frase, o valor de uma ação. O valor de uma ação não é uma coisa estanque do dia de hoje tem muito a ver com como é que a ação vem se comportando, ela vem subindo, ela vem descendo. Então você manter esse histórico, essa série temporal é importante. Então redes recorrentes são muito utilizadas justamente para séries temporais, coisas que você vem mantendo o tempo, vem mantendo a informação na linha do tempo, uma frase, um texto, um livro todo que a ordem das palavras varia. então se usa muito isso para modelos sequenciais redes recorrentes. Para a parte de imagens, se usa muito redes, na verdade, convolucionais, convolutional network. Por quê? Porque elas de alguma forma tentam emular como nós humanos, o nosso córtex, como a gente processa a imagem. A gente não processa uma imagem estanque. Isso é tão desenvolvido dentro do nosso cérebro que a gente nem sabe como processa a imagem. Mas na verdade ela é processada em pedaços. a gente primeiro divide as linhas, as curvas, as retas, depois as cores. Quer dizer, isso é um processo de várias camadas dentro do nosso cérebro até você enxergar no final e reconhecer que tem uma pessoa ali na sua frente e reconhecer quem é a pessoa. Certo? Da mesma forma tenta simular isso com redes neurais que tentam passar filtros e identificando características, features importantes das imagens até que no final ela consegue classificar esse exemplo aqui. Entrou uma imagem do número 4 escrito manualmente e no final tem que sair uma informação se isso é um 4 no 5, 6, no 7. Entendeu? Essa é a ideia dessa rede convolucional aqui. Certo? Então, de novo, deep learning parece ser uma coisa confusa mas acaba sendo muito poderoso porque eu consigo partir de um texto e sair uma classificação no final que aquele texto escrito é na verdade o número 4. Certo? Um exemplo muito simples aqui. E a coisa vem evoluindo tanto que você tem redes neurais tão grandes e tão assim robustas, mas que você pode também se aproveitar. Na verdade essa aqui o BERT ela foi construída pelo Google treinada pelo Google tem N exemplos que se utiliza muito isso em processamento de linguagem natural. Então, como eu disse são várias camadas já treinadas com parâmetros mas que você pode usar, quem sabe a sua última camada somente para treinar a sua parte e explorar. Então, transformes é um novo tipo de arquitetura de redes neurais que de fato vem mudando muito a forma como vem se trabalhando o processamento de linguagem natural. Então, deep learning de fato tem muita coisa não dá para explicar num curso introdutório mas entenda o seguinte é poderosíssimo é narrow é para um problema certo? Se eu criei uma rede convocional para classificar números escritos à mão de 0 a 9 a rede neural pode ser melhor que nós humanos para detectarmos números mas ela só sabe classificar de 0 a 9 entendeu? Ela não vai classificar um gato não tenha eu teria que ter uma segunda rede neural por isso que é narrow mais uma vez estabelecido eu consigo fazer muita coisa com isso tá bom? E quais foram os campos que foram de uma certa forma alavancados com o uso de deep learning quer dizer outros segmentos dentro de inteligência artificial mas que ganharam uma robustez muito grande quando você passa a usar esse conceito de learning certo? De aprender com os dados e não mais ter que programar usar técnicas e tudo mais então computer vision que é o que? é quase um ambiente interdisciplinar de vários campos científicos não é uma única área mas que tenta de fato passar para os computadores a capacidade de entender em alto nível imagens vídeos fotos como a gente faz a gente não sabe muito bem como a gente processa mas eu consigo olhar para fora e enxergar a cidade de Toronto aqui sabe que tem um prédio tem árvores isso é muito rápido muito dinâmico tanto que a gente usa muito pouco pouco disso vamos dizer assim eu não preciso pensar muito de tão que funciona toda essa parte de percepção então computer vision é o campo dentro de inteligência artificial que busca entender e busca trazer isso para dentro dos computadores eu consegui dar essa mesma capacidade de percepção que nós temos visual nós humanos para as máquinas para os computadores certo e o que eu faço com isso muitas vezes desde por exemplo eu tenho uma foto aqui a foto do gato aqui eu posso desde fazer segmentação eu pigmentar e separar muito bem onde tem o gato onde tem quem sabe uma grama onde tem uma árvore onde tem o céu e aonde é importante isso imagina num sistema de veículo autônomo eu não preciso saber exatamente que tem uma pessoa tela nítida ali mas eu tenho que saber que tem uma pessoa naquele canto basta uma segmentação naquele canto ali que tem uma pessoa eu não posso levar o carro para aquele lado entendeu então muitas vezes é importante poder separar esses objetos mesmo que eu não tenho que dizer exatamente o que ele é já no caso de classificação eu tenho que dizer não tem um gato e eu ainda boto um box em volta ali a localização o gato está no início da foto no meio da foto no final da foto isso tudo da imagem em si também pode ser importante detecção de objetos mostrar que tem gato tem cachorro tem presente tem árvore tudo isso é possível veja eu usando o AI para dar uma capacidade nossa de percepção e de conseguir comunicar isso que eu não tenho isso em programação tradicional e no momento que eu trago o computer vision imagino quantos problemas não podem ser resolvidos porque eles são hoje imagem e imagem gente é o que mais está sendo gerado quantas câmaras não tem quantas fotos não são publicadas hoje muita gente juventude coisa já nem escreve mais galera mais nova cara bota uma foto a foto fala não preciso escrever entendeu só que como é que eu tiro o valor disso o que aquela foto está dizendo só os humanos entendem a gente precisa tentar para onde em marketing em uma série de problemas de segurança eu tenho que tentar identificar o que tem ali entendeu e é para isso que computer vem e nos ajuda obviamente com essas técnicas aqui de segmentação de classificação de localização e a gente vê muito tudo que eu tenho hoje de reconhecimento facial claro a gente vai falar isso lá adiante com os inibidores para uso para o bem para fazer o bem não para o mal obviamente mas o reconhecimento facial se eu consigo abrir o meu iPhone hoje simplesmente pela cara é porque eu tenho reconhecimento facial isso é computer vision eu consigo transferir por exemplo estilos eu tenho uma foto aqui de São Francisco um quadro aqui do Van Gogh criar um estilo novo então eu estou usando também computer vision para gerar coisas novas por que não por que não criar coisas a partir disso tá a parte de baixo Gantz que é uma técnica de 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 generativa né de generativa adversarial network onde você pode gerar novas imagens de novo se usado para o mal é um problema fake news imagens que não existem que foram criadas colocar a voz na boca de uma pessoa sim tem seus problemas mas isso é o lado dos inibidores da ética da transparência de usar corretamente mas vamos pensar pelo lado positivo o que que eu posso gerar isso a partir disso toda a parte de realidade aumentada aqui um HoloLens aqui da da Microsoft quer dizer se eu não tivesse essa tecnologia de computer vision quem sabe eu não conseguiria ter esse tipo de coisa então vocês vejam que é um campo muito amplo e essa ideia é o que que eu consigo pensar no meu ambiente de negócios nas minhas situações que eu possa aplicar agora imagens vídeos e usar essas técnicas para fazer isso e não tem que ser mais ficar limitado a tecla aqui digite um número ou clique num botão eu simplesmente começar a trabalhar em cima de imagens e tirar valor disso e pensar em novas soluções para problemas ou criar novas oportunidades trabalhando em cima de imagens então o computer vision evoluiu muito 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 mesmo aí nessa década passada com esses investimentos aí de planning image net gpu tudo que foi criado aqui que a gente pode estar fazendo agora eu diria assim o avanço que teve acho que o computer vision foi mais durante o início da década dos anos 2010 e até o meio se evoluiu muito que hoje você consegue ter coisas com capacidade superior a humanos de detecção de imagens e nesse final da década dos anos 2010 aqui eu diria que natural language processing vem evoluindo muito é o processamento da linguagem natural linguagem o que? linguagem humana do português do inglês da língua escrita da língua falada tudo isso é linguagem natural nossa linguagem é como nós nos comunicamos e você se você puder levar essa capacidade para os computadores para que eles possam interagir conosco vamos dizer assim de maneira na nossa linguagem não nós temos que nos adaptar a botões menus a uma série de interfaces que os computadores hoje tem muito mais porque eles não entendem a nossa linguagem então de fato é um campo bastante transformacional quanto conhecimento não está escrito em texto quanta informação não é passada em documentos então tem muita coisa então dominar a linguagem trazer essa capacidade para sistemas de computação sem dúvida nenhuma é muito bom e NLP natural language processing na verdade envolve o reconhecimento subcampos vamos dizer assim dentro de NLP o reconhecimento da voz do entendimento da linguagem e da própria geração de novas linguagens geração de textos sumários e tudo mais certo então NLP é super importante então por exemplo assim alguns exemplos aqui veja essa passagem aqui Toronto residents have been staying home and practicing social distance for more than one month now essa era uma notícia que saiu aqui do blog Toronto isso um mês depois do início da pandemia do COVID-19 certo mas pegando essa passagem aqui que você pode fazer aqui por exemplo assim cara você pode jogar uma pergunta tá e que que onde estão os residentes de Toronto e ele volta o sistema volta a resposta em casa ou seja pelo entendimento de linguagem natural certo ou segundo quebrar essa passagem em regras semânticas o que que é o que que é um argumento um modificador quer dizer pra quem quer fazer uma análise o que que é uma localização o que que é ligado a tempo e tudo isso poder fazer trabalhar ou então já uma técnica existem outras técnicas tá mas aqui eu tô falando de técnicas pesadas de deep learning e no caso aqui o Roberto usando transformers tá mas análise de sentimentos existem várias outras técnicas na if based mais simples né pra análise de sentimento mas com o Roberto se eu aplico aqui o Roberto é o Bert do Facebook aqui que ele me dá se essa passagem lá em cima ela é positiva negativa ela é neutra então a resposta é positiva mas eu também podia estar usando um GPT2 aqui tá que é um modelo de linguagem onde eu dou eu começo a frase vou até Toronto residents have been staying e peço que ele me sugira uma volta tá claro que ele sugere ele não tem esse texto ele não leu isso aqui não aprendeu com isso mas ele sugere olha normalmente uma frase dessas 24% a continuação da frase da frase depois do have been staying seria win in entendeu have been staying in blá 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 veja que home é que a frase ele até tem uma chance ali como uma hipótese mas com esses modelos você consegue gerar nova novo texto nova linguagem e você consegue escrever criar novos textos ou frases que você não imagina que não foi ninguém que fez certo então de fato é muito poderoso o que tem esse processo de linguagem natural google translate tá que é uma coisa que eu tenho usado bastante né infelizmente eu estou lidando muito com inglês português espanhol e tudo mais então veja bem tudo isso é redes neurais processamento de linguagem natural eu treinei uma rede neural que sabe o texto em inglês como converte para português e vice-versa então tudo isso está por trás tá os bots no caso aqui o exemplo do Watson Assistant tá quando a gente fala lá no Watson Assistant que ele está eu defino as intenções na verdade é é é um modelo de classificação de texto né daquela intenção o que que ela é exatamente e reconhece entidades dentro então também processos ou mesmo numa Alexa que tem desde a parte de reconhecimento do speech mas também de speech de voz de falada mas também de sintetização da voz então tudo isso são exemplos gente de processamento de linguagem natural que a gente tem e por trás disso por baixo disso hoje as melhores soluções com certeza são baseadas em deep learning existe processamento de linguagem natural usando técnicas de machine learning mais tradicionais uma série de outras técnicas né que mais que foram no início mas hoje a disruptura que mais faz a diferença e esses exemplos todos aqui que eu estou falando pra vocês a maioria deles já se utiliza muito de deep learning e esses modelos de redes recorrentes ou mesmo transformers que são coisas bastante atuais e modernas no uso de natural language process bem então esse foi assim um foi um exemplo aí das principais tecnologias então se vejam que AI não é uma tecnologia só são N tecnologias são tecnologias que nesse momento estão mais avançadas outras que quem sabe não evoluíram tanto mas em algum momento quem sabe elas vão combinar também mas vocês vejam que tem muita coisa de machine learning deep learning natural language processing computer vision robótica mas também técnicas mais tradicionais como searching planning CSP técnicas como representar o conhecimento trabalhar com ordem lógica first order logic e mesmo redes base network redes de base que é programação probabilística muita coisa ainda para acontecer então é um campo amplo não dá se você aprender uma coisa hoje com certeza daqui a um ano já vai ter novidades muita coisa então é difícil ter você ser um especialista em todas essas tecnologias de fato são tecnologias que evoluem por si só são subcampos dentro de AI que vão evoluindo e vão transformando e vão mudando mas o importante é estar ligado é entender como eu posso usar isso para resolver problemas criar oportunidades matar a curiosidade fazer pesquisa em cima de coisas novas que eu quero e é isso gente que nós vamos falar no próximo modo então no próximo modo nós vamos discutir as situações onde eu posso entendendo agora a tecnologia como é que eu posso identificar e buscar casos de uso onde eu posso aplicar inteligência artificial tá bom então agradeço esse módulo aqui e vejo vocês aí no próximo módulo situação e vejo vocês aí no próximo módulo e vejo vocês aí e vejo vocês aí e vejo vocês aí